Bom, tá ali, esperando o boy. Pode começar. Passa pro Jorginho. Você vai matar mesmo, Jorginho? Fazer esse churro. Olha pra ela. Ai, cara! Ai, ai, ai! Foi bom. Tá tudo legal pro caralho. Já matou? Já. Isso aqui que é isso, Jorginho. Mas, Jorginho, vamos supor, ela consegue engolir quantos desses? Pelo menos uns cinco e eu brincando. Tá comendo a pijoguinha agora que você falou que eu ia. Ela pegou no jeito que engoliu. Ué, ela também é uma bem fia da puta, né? Ela vira a cara pra lá, sacou? Ela vai pro pau lá. Ela vai achar o jeito pra ela mandar pra dentro, hein? Ela vai lá pra queirada. Olha lá, olha lá. Ai, que beleza. Olha aí. Olha lá. É o segundo, hein? É o segundo, hein?